Fala moçada, professor Bruno começando com mais um daily vlog aqui no canal, aquele vídeo descontraído que a gente posta ao meio dia aqui no canal em alguns dias da semana. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta e é um assunto um pouco extenso, às vezes não tem como eu responder de forma mais completa lá no Instagram e eu vou comentar um pouquinho nesse daily vlog da aula de hoje, que é uma ferramenta, muita gente já conhece, muita gente utiliza, que é uma ferramenta ótima para a gente ver como que determinado sistema ou linguagem está no mercado, o que a gente precisa focar, estudar e aprender para entrar em determinada área e, obviamente, uma excelente plataforma também para a gente acabar procurando emprego, vagas aí na área que a gente está procurando. E não é uma ferramenta extra, difícil, inacessível, não, muito pelo contrário. É uma ferramenta que todo mundo pode e deve ter, e eu estou falando, é do LinkedIn. Pessoal, é uma dica extremamente importante para você que quer entrar na área, você tem que manter o seu LinkedIn atualizado. Então, você que não tem conta ainda no LinkedIn, faça a conta, entra, faça a sua conta, preencha os seus dados e mantenha tudo ali atualizado. Porque é uma excelente ferramenta, é onde hoje em dia muitos recrutadores estão, é onde as empresas procuram profissionais na hora de preencher uma vaga. Eu estou falando, por experiência própria, pelo menos na minha área, na nossa área, que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui tem o mesmo interesse praticamente, que é a área de tecnologia, área de informática, desenvolvimento, programação. Você quer ser um programador, um desenvolvedor, um analista de sistemas, engenheiro de software, enfim, a área de tecnologia informática de uma forma geral. Eu acredito que para muitas outras áreas também seja uma excelente plataforma, tá bom? Então, é uma dica essencial e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como que a gente pode usar o LinkedIn para ver como que o mercado, o que o mercado está exigindo, o que determinada vaga que eu estou visando está exigindo. Ah, eu vou ter que estudar o quê? Eu vou ter que aprender o quê para conseguir uma vaga desse nível. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver, obviamente que eu vou deixar algumas partes embaçadas aqui, tá? Para não poder mostrar empresas, outras pessoas, mas usem a ferramenta de pesquisa do LinkedIn. Por exemplo, muita gente fala assim, ah, o Delphi morreu. Não tem, não existe mais o Delphi, não compensa estudar mais o Delphi. E eu falo assim, gente, não é bem assim não, tá? O Delphi, por exemplo, é uma ferramenta que está viva. Se você vier aqui no Google e pesquisar no site da Embarcadeiro, você vai ver que o Delphi está aí, tá? Ele só mudou, né? Ele não é mais dos fabricantes originários, agora ele é da Embarcadeiro, tá vendo? Então, Rádio Estúdio, ó, está aqui na 10.42 e o Delphi está aqui. Tá aqui, ó, vamos ver produtos aqui, ó, produtos, peraí, vamos fechar aqui. Aqui, ó, Delphi, tá vendo? Então, o Delphi, ele é uma ferramenta que está em plena atividade. Ah, mas não existe mais vaga de emprego para Delphi, tá? Existe? Existe sim. Se você vier aqui no LinkedIn e digitar Delphi, olha só, Delphi, vamos vir aqui em vagas, você vai ter acesso aqui do lado esquerdo, ó, a uma série de vagas de empresas, ó, e não tem uma página só, não, tem um monte de páginas, tá vendo? Que pede o uso de Delphi, que procura profissionais que trabalham com Delphi, tá? Ah, PHP, tá? Compensa estudar PHP? Eu recebo muito essa pergunta. É claro que compensa, gente. PHP está muito presente, é uma linguagem muito forte aqui, ó, pesquisando PHP, tá vendo? Vagas que procuram programadores com PHP, tá vendo? Com experiência em PHP e não só uma página, tá certo? Então, através aqui do LinkedIn, você consegue ter essa noção de como que uma linguagem, como que uma ferramenta está diante do mercado. E o que que eu vou estudar? Eu tô perdido, eu não sei o que que estudo, eu já fiz alguns daily vlogs mostrando o que que vocês vão estudar pra começar na parte de desenvolvimento web, na parte de desenvolvimento mobile, mas ainda tem gente que fica na dúvida. Eu recomendo também usar o LinkedIn pra tirar essa dúvida. Por exemplo, eu quero uma vaga de analista de sistemas. Vamos lá. Isso é uma coisa que não é uma ciência exata. Eu tenho que saber, por exemplo, eu sou analista de sistema, eu tenho que saber React. Não. Você não sabe o que que a vaga que você tá candidatando pede, de repente é uma vaga que não tem nada a ver com React, é uma vaga que pede experiência em C Sharp, tá? Então isso é muito, não tem uma regra sobre o que vai ser cobrado em uma vaga, vai ser cobrado que você saiba programar, tá? Por isso que é interessante, é muito interessante você trabalhar com C++, com Java, com JavaScript, com PHP, com React, com essas ferramentas básicas, né? Banco de dados, parte de SQL é praticamente fundamental, tem essas coisinhas básicas que você precisa, mas tem os skills, né? Que você vai precisar pra determinada vaga. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, aqui, ó, analista de sistemas. A analista de sistemas. Vamos ver aqui, ó, tá vendo? O tanto de vaga aqui pra analista de sistemas. Eu vou clicar em qualquer uma aqui, ó, uma aqui, certo? E vou baixar aqui, ó, e olha no caso dessa vaga os requisitos dela, tá vendo? Ó, JavaScript, Node, Angular e Tapescript. Angular 8, né? E Tapescript. Tá vendo? Conhecimento com metodologias ágeis, e aí essa vaga é uma vaga extremamente simples. Tá vendo? Isso aqui são coisas fáceis de você estudar. Se você já tem a noção do JavaScript, você consegue adaptar pra Node. Logo, logo, nós vamos ter o curso de Node aqui do canal. Tá vendo? Angular. É tudo envolvendo aqui o mundo de JavaScript pra essa vaga, tá? Então, é um caso específico. Então, a vaga que você tá de olho, você vai clicar e ver os requisitos que essa vaga pede, e vai estudar aquilo, ele vai focar em cima daquilo ali, se esse for o seu objetivo, tá? Então, eu já me falei sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta pra gente pesquisar como que uma linguagem, ou ferramenta, ou sistema tá, se ainda existe vaga, se ainda essa ferramenta é utilizada no mercado. Mostrei o LinkedIn como uma ferramenta pra vocês pesquisarem o que estudar diante de determinada área, tá? Ou segmento que você quer aprender, tá? O plus que você deve estudar. Então, é a minha recomendação de hoje pra esse Daily Vlog, tá? Esse Daily Vlog foi bastante curtinho, focado aqui no LinkedIn, mas que é uma ferramenta que eu precisava colocar isso pra vocês, pra vocês usarem essa ferramenta. Então, mantenham o LinkedIn atualizado de vocês, preencham tudo bonitinho aqui, que é uma ferramenta, como eu já disse e vou repetir, que recrutadores, que empresas buscam pessoas pra preenchimento de vagas, certo? É uma ferramenta que, pelo menos pra nossa área, é indispensável hoje. Ok, pessoal? É isso aí. É a minha dica de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo Daily Vlog. Um abraço e tchau, tchau.